Até aquela pessoa que te ofendeu, ou você ofendeu ela, e você vai pedir perdão, e você vai ser perdoado, e você vai perdoar. Olha só, a falta de perdão enjaula a pessoa, encarcera a pessoa, apreende a pessoa, sabia disso? Deixa presa a pessoa. E quando você toma a iniciativa de perdoar ou pedir perdão, tudo de bom acontece. Muitas vezes, as pessoas desenvolvem enfermidades provenientes da alma. Sabe por quê? Porque essas mesmas pessoas não liberaram o perdão. A esposa precisa perdoar o esposo e vice-versa. Os pais precisam perdoar os filhos. Os filhos perdoaram os pais. Aliás, tudo que nós, os pais, fizermos, os nossos filhos vão olhar. Vão olhar com diferença. Vão olhar aprendendo. Não esqueça jamais, Jesus, que não fez nenhuma maldade, foi morto lá na cruz. E lhe disse, pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem quando estavam matando Jesus. Então, o perdão não é de ontem, não é de hoje. O perdão é de séculos. Quem somos nós para não perdoarmos? Ah, mas foi ele que me ofendeu? Então, vai lá e mostra que você é maior que ele e perdoa. Tá bom? Com imagens do filho da dona Catarina. Bom dia, Pablito. Tudo certo, meu jovem? Ótima semana para você. Como bem. E com imagens do filho da dona Júlia. Alô, Luluco. Bom dia, tudo bom? Lá naquela olhada, trabalhando comigo ali, o filho da dona Cleide. Um abraço, Tchul. Um abraço para o Elito Mesquita, que está em casa, se recuperando. Esperando, é isso aí, de uma pequena cirurgia. Já, já ele volta com a gente. Alô, Patrícia. Alô, Will. Alô, Elinho. Alô, Denis, que não é pimentinha. Alô, Julinho. Alô, turma daqui. Turma daí, da nossa casa para a sua casa. Receba o nosso coração, o nosso muito obrigado. Vejamos aqui. Olha só. Cascavel é mais uma vez destaque na geração de empregos. Ao vivo. Já, já a gente fala com uma gerente da Agência do Trabalhador do Município, que explica o que acarretou esse crescimento. Marlene Crivellari estará ao vivo aqui no estúdio. E tem ainda pessoas com 21 anos ou mais podem ser vacinadas hoje em Cascavel. Além disso, você vai saber como será a imunização nos municípios da região oeste. Atenção, atenção aqui, ó. Atenção, prazo para regularização de terrenos em cemitérios vai até amanhã, terça-feira. Em Cascavel, a partir do mês que vem, a circulação dos ônibus aos sábados será até as 22 horas, ou seja, até as 10 da noite. E tem ainda a cotação agropecuária, a previsão do tempo e os destaques do setor de segurança. Vem junto, fique com a gente. O nosso programa vai até as 8 horas e 10 minutos. E ele já começou! O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Muito obrigado, tio. E a gente brinda você com essa imagem belíssima. Imagens de Foz do Iguaçu. Oh, cidade bonita! 16 graus da fronteira. Salve, salve! Você que está aí na fronteira. Está no Paraguai, está na Argentina, está no Brasil, está em Foz do Iguaçu, sintonizado com a gente. Foz do Iguaçu, Paraná, Cidade Leste. Aí, no Paraguai, Porto Iguaçu e na Argentina, está todo mundo ligado com a gente. E temos imagens também de Cascavel. Alô, alô, cascavelense! Maria Luíza, imagens do JJ, o Juliano Alves, brindando o telespectador do Primeira Hora com essa imagem. Está ventando, está ventando? Ô, Nona TT! Nona TT, daqui a pouco vai ter a previsão do tempo, mas eu pergunto para a Vó Valdivina, será que vai chover hoje? Vó Valdivina, vai não, vai não! Vai ou não vai, Nona TT? Vai não! Vai, Nona TT agora! Ixi, meu Deus, se atrapalharam todas lá, viu? É, Nona TT! Para você não ficar na dúvida, já já, tem a previsão do tempo. Você que manda sempre o seu recado e estou esperando a sua participação, nós temos um canal, nós temos um acesso livre, sim! Através do 9, 9117-0028, a gente interage até as 8 horas e 10 minutos da manhã. Tem pedido aí para fazer com relação a sua rua, seu bairro, a sua cidade? Manda para cá, tem elogio, manda também! E eu mando daqui para você a primeira atração do nosso programa de hoje, que é a Cotação Agropecuária! Cotação Agropecuária Oferecimento Sindicato Rural de Cascavel O braço forte da família do campo Começamos a Cotação Agropecuária informando a saca da soja para Cascavel, 156 reais Francisco Beltrão, 157, Laranjeiras do Sul, 159 reais Toledo, 156, Pato Branco, 157 reais e 50 centavos Informamos que a saca do milho para Cascavel, 88 reais O mesmo valor para Francisco Beltrão Laranjeiras do Sul, 90 reais Toledo, 94,50 E lá em Pato Branco, 95 reais e 50 centavos Da saca do milho para saca do feijão Cascavel, 260 reais Francisco Beltrão, 250 Laranjeiras do Sul, 260 O mesmo valor para Toledo E Pato Branco, 270 reais Falamos agora da saca do trigo para Cascavel, 95 reais Francisco Beltrão, 91 Laranjeiras do Sul, 87 O mesmo valor para Toledo E Pato Branco, 95 reais Da saca do trigo para rouba do boi Cascavel, 307 reais 310 para Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul 315 para Toledo E Pato Branco, 310 reais Da rouba do boi para o quilo do sumino Cascavel, 6 reais Francisco Beltrão, 5,80 Laranjeiras do Sul, 6,20 Toledo, 6 reais E Pato Branco, também o mesmo valor Do quilo do sumino para o quilo do frango Cascavel, 4,68 Jacarezinho, 5,87 Maringá, 5,93 E o Morama, 5,91 Informamos que o litro do leite para Cascavel, Francisco Beltrão Laranjeiras do Sul, Toledo e Pato Branco Está a 1,91 reais Amanhã tem nova cotação Lembrando que a cotação agropecuária É um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel O braço forte da família do campo Opa! E aí, já acordou? O Galo Lé está aqui, hein? Com muita disposição Para fazer com que você pare de roncar e vá à luta Está certo, gente boa Toca a corneta aí Toca a corneta para esse povo Informando a hora 7 horas e quanto, meu filho? 7 horas e 5 minutos Esse é o Cebolão do Primeira Hora Que bom, né? Que você de casa pode sair da sua casa Direto para o local do trabalho Eu sou grato a Deus pelo que fazemos aqui E da mesma forma Você e na sua casa Agradeça a Deus Pela sua ocupação Por chegar ao final do mês E você ter condições de saudar os seus débitos E levar para a sua casa Um quilo de carne Da boa Levar um arroz Um feijão Levar a sua família para um almoço Num restaurante Que bacana Gente, falando nisso Nos sete primeiros meses de 2021 Em Cascavel Foram criados 6.690 postos de trabalho formal Um aumento de 5.667% Em relação ao mesmo período do ano passado Quando foram criadas 116 vagas Com carteira assinada Sobre esse assunto Nós vamos falar ao vivo agora Com a gerente da Agência do Trabalhador de Cascavel Marlene Crivellari Bom dia Tudo bem contigo, Marlene? Bom dia, Pagaret Obrigada por mais esse momento Nós estarmos aqui Divulgando o nosso trabalho Exatamente Com muita satisfação Muito bem A Marlene Crivellari é sempre bem-vinda Hoje ela está aqui na nossa casa Esses dias eu fui lá na casa dela Casa que a gente fala Nosso local de trabalho, né? E nós fomos muito bem recebidos lá Eu e o Davi Marlene O que acarretou esse crescimento em Cascavel? Primeiro momento O gestor público, né? Eu falo que o nosso município de Cascavel Tem um gestor Que tem as portas abertas para os nossos empresários E nós da Agência do Trabalhador Então quando existe um gestor público Juntamente com a parceria com os empresários A nossa ferramenta maior é o nosso candidato Nós fechamos sexta-feira com 920 vagas abertas para os candidatos A minha preocupação é que eu estou sentindo um pouco de candidatos A ausência dentro da agência Então eu preciso que o candidato vá procurar mais agência Para que a gente coloque muito mais candidatos no mercado de trabalho Olha, eu sinceramente, Marlene Eu não consigo compreender Porque eu vejo de um lado Muitas pessoas reclamando Reclamando do governo federal Reclamando do governo estadual Reclamando do governo municipal E dizendo que Ai, não ajuda uma agência Peraí Eles estão fazendo a parte Teve auxílio emergencial Teve vagas Teve oferta de emprego O que está acontecendo aí? As pessoas estão retraídas a título de quê? Está faltando procura por esse emprego? É falta de qualificação? O que está acontecendo, Marlene, na tua opinião? Na verdade, tem uma junção Eu sempre falo que o empresário tem que exigir a escolaridade Porque se nós não estivermos na escolaridade O que seremos nós hoje e no nosso futuro? Como nós vamos exigir do nosso filho que ele estude? Então parte de nós Segundo momento Um curso Ele tem que estar sempre atualizando Mesmo que ele tenha entrado já na empresa Ele precisa sim estar atualizando cada dia que passa Nós estamos na pandemia Mudou muita situação Então hoje, para conseguir um trabalho Nós temos muito mais candidatos E eu sempre digo Parece ser muito simples Quando você vai para uma entrevista Não é simples É o psicólogo que está ali Por uma palavra que você coloca Interpretada de uma forma diferente Você já é reprovado Inclusive, agora, dia 13 Às 9 horas da manhã Nós vamos ter o psicólogo Das 9 às 10 Dando o curso Como se comportar em uma empresa E como montar um currículo Parece ser simples Mas não é simples Marlene As redes sociais hoje Elas apresentam o perfil do candidato Preste bem atenção naquilo que você está postando Naquilo que você está opinando Não que você não deva opinar Mas que tipo de fotografia, por exemplo, se está postando lá Não é? Tem gente que vacila nisso aí E acaba, de certa forma, revelando a personalidade do candidato Hoje a mídia social é 60% da entrevista Você faz a entrevista com o recrutador Mas você percebeu que ninguém dá muitas vezes a certeza Olha, você está aprovado agora? Sim Porque nós vamos em busca da mídia E está certo O nosso perfil, do nosso dia a dia Está nas nossas redes sociais Vamos cuidar também a questão da tecnologia Vamos trazer a tecnologia para conhecimento nosso Não para que quando você é contratado E você fique simplesmente nas redes sociais ou no WhatsApp Muitos candidatos estão sendo dispensados da empresa Devido a essa situação Muitos candidatos também não aproveitaram esse momento de pandemia Para ali dar um grau na sua profissão Se aperfeiçoar Muitos cursos profissionalizantes tiveram aí abertos Muitas pessoas e muitas pessoas não correram atrás Perderam tempo, mas nunca é tarde para correr atrás do prejuízo Não é, Marlene? Nós tivemos agora poucos dias Eu quero agradecer inclusive a mídia que nos ajudou muito Com a carreta do conhecimento do governo do estado do Paraná Juntamente com o nosso município, nosso prefeito Paranhos Então nós tivemos ali 120 vagas ofertadas Tanto na panificação, tanto quanto no corte de costura Você, Parangolé, inclusive fez uma reportagem conosco E nós não conseguimos preencher todas essas vagas Então eu te pergunto Panificação, quantos direcionamentos você tem? Corte e costura Também você tem um segmento muito grande Então depende um pouquinho de nós fazermos a nossa parte Que eu como gerente Eu percebo que isso não está acontecendo com os nossos candidatos Literalmente, Parangolé, eles chegam lá A primeira coisa que perguntam a grande maioria Qual é o salário e qual o dia que eu vou trabalhar? E a dificuldade nossa está sendo a noite, sábado, domingo, feriados Então eu penso assim, não é eu, a empresa que tem que se adaptar ao candidato E o candidato está querendo que a empresa se adapte Ao seu horário, ao seu dia e ao seu salário Então nós precisamos mudar algumas regrinhas também E aceitar o nosso novo momento Olha, só falta chegar aqui hoje em dia e perguntar Além disso que você colocou aqui E as férias vão pintar quando? Marlena, muito obrigado pela sua participação aqui A gente agradece você Volte sempre Estamos sempre à disposição do público, telespectador Para tirar qualquer dúvida com relação à vaga de emprego E ajudar você também a se recolocar no mercado de trabalho Um abraço para você, Marlene Mais uma vez Marlene Crivellari aqui no nosso programa, no Primeira Hora E a gente aí, né, pegando no teu pé Não vem que não tem Sabe aquela história do caboclo que chegou lá para pedir um emprego? Chegou lá 10 horas da manhã Tem emprego? Daí perguntar Para você? Não, para o meu irmão Fiquei em casa dormindo Não vai não Tem gente que é mais ou menos assim Vó, Valdivina Esse caboclo vai arrumar emprego, vó? Não vai não Ah, louco Desse jeito não dá não, né? Não dá Tem que tomar um banhão gelado Colocar aquela fatiota, né? Chega lá Peito para fora Barriga para dentro Assim, né? Hã? Chegar assim já Vai no espelho e dá uma piscadinha para cima Vai lá, ó Para se animar, né? Nem que a piscadinha saia depois Mas dá uma piscadinha igual, né? São 7 horas e 13 minutos Em toda semana Muitos contemplados no Proeste Confira agora Alguns depoimentos na tela da sorte Proeste Pessoal, estamos aqui em São Pedro do Iguaçu Onde tem o ponto pé quente da cidade Que é o Hamilton O Hamilton está aqui ao meu lado 13, 13 prêmios já aqui, gente Nós estamos aí de segunda a sábado Aqui no supermercado paulista E na cidade aí Vendendo os títulos de capitalização Proeste Ó, pessoal Quem ainda não é cliente da Marta Passa a ser cliente que aqui é pé quente Estou aqui ao lado da Mari Que aqui é ponto pé quente, não é mesmo, Mari? Verdade Essa é a terceira vez Já que a gente tem um ganhador aqui O nosso posto pertence à rede da Agostini 4, né? Nós estamos aqui de Agrocafieira, Matelândia E venham, gente Venham comprar com nós Nós somos ponto, né? Do Proeste aqui 5 prêmios já saiu aqui É sorte, confiança e não desistir Está aqui, gente Proeste há 7 anos realizando os sonhos Qual é teu sonho, hã? Hum, eu sei Ganhar no Proeste Então compre porque o Proeste vai Vai até você Ó, legal Vamos em frente Hora certa pra você 7 horas e 14 minutos 7h14 Em Cascavel Em Cascavel Hoje vão ser imunizadas As pessoas com 20 anos ou mais Das 8h da manhã Daqui a pouquinho Até o meio-dia Apenas 3 unidades de saúde Não terão vacinação Tá? Olha só As dos bairros Santa Cruz Nova Cidade e Floresta Já em relação a segunda dose A aplicação acontece nas unidades de saúde E também no centro de eventos Em Toledo Estão recebendo uma primeira dose Adolescentes com 12 anos ou mais Amanhã tem repescagem E nesta sexta-feira A vacinação vai começar nos distritos do município Em Foz do Iguaçu Estão sendo vacinados jovens de 18 anos ou mais E com a vacinação ampliada Para os 20 As 29 unidades básicas de saúde O posto de vacinação da Vigilância em Saúde Terá um novo horário de funcionamento A partir de hoje, segunda-feira O atendimento ao público Seguirá direto Das 8h às 14h Estamos conversados? Não perca os detalhes, né? Não perca as informações importantes E aqui é hora de falar da Cavalo de Ferro Pangarezinho Na Cavalo de Ferro Agropecuária Você, telespectador Você encontra produtos para a sua casa Você encontra produtos para jardinagem Hortaliças, né? Isso aí, ó Churrasqueiras Fornos Botinas Para proteção dos pés Chapéus para proteger a cabeça E selaria Rações, roupas, camas e acessórios Aí para o seu pet Tem presentes? Tem, sim, senhor Bebidas também? Tem Facas artesanais Mostra sucesso as facas E muito mais do que você imagina É um espaço amplo E um atendimento de qualidade Excelente Na Avenida Barão do Rio Branco 1150 Ali no bairro São Cristóvão Em Cascavel Há 30 anos Servindo o meu povo Servindo você Que está aí Acompanhando o Primeira Hora, viu? Anote o telefone Da Cavalo de Ferro Agropecuária 45 3224 6644 Falei Cavalo de Ferro Agropecuária Olha, está no ar o nosso quadro Trânsito e a Comunidade Nós mostramos na última sexta-feira Aqui no Primeira Hora Uma reportagem com os moradores do bairro Cascavel Velho A quem eu cumprimento mais uma vez Um abraço para vocês Bom dia Os moradores estavam pedindo o conserto De uma placa de trânsito Lá na Rua Berlim Está vendo essa placa? Essa placa é meio atortona Assim, né? Minha, né? Uma inclinação aí De 40, de 15 graus Mais ou menos Ainda na sexta-feira A presidente da Transitar A Simone Soares Nos enviou outra foto Outra imagem, ó Essa aí, vamos trocar Né? Olha aí Com a placa consertada Tá? Vamos trocar No 3 1, 2, 3 Olha só, rapaz Isso é o que? Velocidade, né? Essa placa está consertada, gente Uma equipe foi acionada A equipe foi até lá no local E fez o conserto dessa placa Quando a equipe da Simone Lá da Transitar A Simone Soares foi lá Eles não queriam dar uma resposta Simplesmente para o nosso programa A primeira resposta que eles dão Estão dando para o contribuinte É isso mesmo, hein, Simone? É para o contribuinte Aquele que recolhe os seus impostos, né? Aquele que está lá precisando da sinalização Então ela deu a resposta imediata para os moradores Quando o servidor público faz isso Bacana, ele ganha a gente aqui Porque ele está dando uma atenção necessária para o contribuinte Muito obrigado, Simone O povo de lá está agradecendo Agora, para a imagem ficar bita, 100% Falta os moradores proibirem o descarte de lixo ali em cima da calçada E denunciar quem está deixando o pneu ali para servir de casinha para o mosquito da dengue Falou? O nosso programa cutuca, hein? Nosso programa pega no pé Olha a hora, 7 com 18 Promoção, promoção, promoção Fecha mês com ofertas arrasadoras É só na Rede Mânica Móveis Corra para o loja e aproveite, olha só Não perca tempo pesquisando por aí Venha para a Rede Mânica e aproveite a promoção Fecha mês Tem forno elétrico, 45 litros com dourador Nardelli Olha a parcelinha, só R$ 49,90 mensais Fogão, 5 bocas, com mesa de vidro automático, Fratello Miller Olha a parcelinha, só R$ 119,90 mensais Peças, puxador de alumínio e corrediças metálicas Olha a parcelinha, só R$ 129,90 mensais Promoção, fecha mês, Rede Mânica Você não pode perder Aproveite e vem para cá Mânica Mânica Móveis e Eletro A gente vai para um rápido intervalo Nós temos imagens de onde produção? Olha só Maria Luísa, olha a lua Lua, lua, lua Lua que expira Traz inspiração para o Sinegra Traz inspiração para o apresentador Que legal, gente Que maravilha Temperatura nesse momento de 13 graus Semana começando A gente volta já 7 com 20 Bom dia! Tchau! 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 Tchau!